Eae Thales Henrique de Ti Sua profissionais Quero ver sua danzarina Ela dá Uma sentadinha Ela dá Uma sentadinha Ela dá, dá, uma sentadinha Eu sinto em mim, é cabo, 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 cabo Eu sinto em mim, é cabo, 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 cabo Eu sinto em mim, é cabo, 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 cabo Eu sinto em mim, é cabo Moleque pegou de prova, agora de Didi já tá tocando pra caralho E aí, Dali do Henrique, Didi Cavala, cavala, vinha com a pomba na puna Com a pomba na puna Suas profissionais, quero ver sua dançarina Suas profissionais, quero ver sua dançarina Ela dá, dá, uma sentadinha Ela dá, dá, uma sentadinha Ela dá, dá, uma, uma sentadinha Ela dá, dá, uma sentadinha Eu sinto em mim, é cabo, 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 cabo Eu sinto em mim, é cabo, 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 cabo Eu sinto em mim, é cabo, 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 cabo Eu sinto em mim, é cabo, 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 cabo Eu sinto em mim, é cabo, cabo, cabo Tá tocando pra caralho, nega E aí, Thalisa Henrique, DJ